Amor, sei que falta muito, mas é só pra você ver como é que tá ficando, vá. Tá. Entra aí. Tá geladinho? Eita, a porta tá arranhando. Eu vou ajeitar, amor. Prometo, viu? Ai, que lindo! Tá vendo? Eu amei. Tá gelado, viu? Tá gelado, esse ar aqui é maravilhoso. Eu tava sendo trocado, tá ali lá na casa. Não, aí é bagastro. Esse ar é maravilhoso, eu amo esse ar. Eu pedi pra não botar mais alto que é pra por causa da coxina que eu vou pôr, né? Sim. Mas ficou tudo direitinho. Só vê, não? Poxa. Esse ar é bom, meu amor. Muito bom, amei. Aí botava o que tá lá no escritório aqui. Não, mas troca, troca e gasta muito. Gasta? Gasta pra tirar, gasta pra botar, tem esses negócios, né? Então a gente trabalha mais junto com o dinheiro e faz. É, tá show, tá show. Tá tudo maravilhoso. Gostou? Eu amei. Gostou da Gabiaca, filha? Amei, amei. Gostou mesmo? Você é perfeito. Gostou mesmo? De fome você não morre, tenho certeza. Ah, gente, né? Que tu também come. É, mal.